Aqui está um extenso detalhe sobre o abuso de escravos negros do sexo masculino por mulheres brancas, de acordo com um historiador específico. Poucos estudiosos examinaram as relações entre homens escravizados e mulheres brancas livres sob a perspectiva de abuso sexual, em parte devido às suposições de gênero sobre o poder sexual. Isso está de acordo com a conceituação feminista padrão do estupro como uma ferramenta de opressão patriarcal. Assim como a noção tradicional não feminista de que as mulheres são emocional e fisicamente fracas demais para cometer crimes graves, muito menos abuso sexual, e a ideia de que os homens não podem ser estuprados. No entanto, está se tornando cada vez mais claro que as mulheres também são capazes de cometer terríveis crimes sexuais e usar o sexo como meio de dominação e controle. Você é bem-vindo a este vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir bem na sua frente e compartilhar com os amigos, para espalhar nossa narrativa negra e depois se inscrever para ficar com a família. Mulheres escravizadas de pele clara, fruto de relações interraciais, eram particularmente vulneráveis à predatória sexual, assim como os escravos do sexo masculino de pele clara. Encontravam-se em grande medida como alvos específicos de tal exploração sexual. Aparentemente, podiam atrair seus senhores, que na maioria dos casos eram cativados apenas com a visão deles e exerciam autoridade supremacista racial sobre eles, usando-os como propriedade sexual. Como Thomas Buckley encontrou em sua análise do divórcio, na Virgínia Préguera Civil, cerca de 9% das petições de divórcio da Virgínia de 1786 a 1851 eram por adultério interracial, com 23 dessas petições vindas de homens brancos que reclamavam dos relacionamentos de suas esposas com homens negros. Peter Nielsen, viajando pela Virgínia na década de 1820, relatou que soube que a filha de um fazendeiro havia se apaixonado por um dos escravos de seu pai, na verdade, o havia seduzido. Em sua autobiografia de 1861, a Rie Jacobs contou a história arrepiante de um escravo do sexo masculino chamado Luke, que era mantido acorrentado ao lado da cama de seu mestre acamado para que estivesse constantemente disponível para atender às suas necessidades físicas, que incluíam favores sexuais. Em linguagem velada, para não ofender as sensibilidades da sociedade educada do século XIX, Jacobs relatou que, na maioria dos dias, Luke só podia usar uma camisa para que pudesse ser facilmente chicoteado se cometesse uma infração, como resistir às investidas sexuais de seu mestre. Em um artigo de 2011 na revista Journal of the History of Sexuality, o estudioso Thomas Foster argumentou que homens negros escravizados regularmente eram sexualmente explorados tanto por homens brancos quanto por mulheres brancas, o que tomava diversas formas, incluindo agressão física penetrante direta, reprodução forçada, coerção sexual, manipulação e abuso psíquico. Em um exemplo fornecido por Foster, um homem chamado Louis Bourne pediu o divórcio em 1824 devido ao relacionamento sexual duradouro de sua esposa, e a perseguição contínua de um escravo do sexo masculino chamado Edmund de sua comunidade. Foster argumentou que tais perseguições permitiam às mulheres brancas realizar fantasias radicais de dominação sobre os homens brancos, ao mesmo tempo em que submetiam o homem negro escravizado ao seu controle. Foster também argumentou que tais perseguições não eram incomuns, como demonstrado por depoimentos da Comissão de Inquérito dos Homens Libertos Americanos estabelecida pelo secretário de guerra em 1863, que tomou depoimentos de abolicionistas e escravos sobre a realidade da vida dos escravos. Esses depoimentos incluíram histórias de relacionamentos sexuais entre homens escravizados e suas senhoras. De fato, há considerável documentação de mulheres brancas forçando homens negros a terem relações sexuais. O capitão Richard J. Inton, comandante abolicionista na Guerra Civil, afirmou que nunca encontrou um homem de cor brilhante cuja confiança ele conquistou e que não lhe contou sobre casos em que foi obrigado, seja por sua senhora ou por mulheres brancas da mesma classe, a ter relações com elas. Um ex-escravo disse a Inton que sua senhora ordenou a dormir com ela após a morte de seu marido. Foster concorda com estudiosos que argumentam que o estupro pode servir como metáfora tanto para mulheres quanto para homens escravizados, uma vez que a vulnerabilidade de todas as pessoas negras escravizadas a quase todas as violações concebíveis produziu uma subjetividade coletiva de estupro. A maioria dos americanos sabe que George Washington era dono de pessoas escravizadas em sua casa de Mount Vernon, mas menos provavelmente sabem que foi sua esposa, Martha, quem aumentou dramaticamente a população escravizada lá quando se casaram em 1759. George pode ter possuído cerca de 18 pessoas, Martha, uma das mulheres mais ricas da Virgínia, possuía 84. O alto número de pessoas que Martha Washington possuía é incomum, mas o fato de ela possuí-los não é. Stephanie Jones Rogers, professora de História na Universidade da Califórnia, Berkeley, está compilando dados sobre quantas mulheres brancas eram proprietárias de escravos nos Estados Unidos. E nas partes dos dados do Censo de 1850-1860 que ela estudou até agora, as mulheres brancas representam cerca de 40% de todos os proprietários de escravos. Os pais que eram proprietários de escravos normalmente davam às suas filhas mais pessoas escravizadas do que terra, diz Jones Rogers, cujo livro, Elas Eram Propriedade Delas. Mulheres Brancas como Proprietárias de Escravos no Sul-Americano foi lançado em fevereiro de 2019. O que isso significa é que elas próprias possuíam escravos. As identidades, como mulheres brancas do sul, estão ligadas à propriedade real ou possível de outras pessoas. Mulheres brancas eram participantes ativas e violentas no mercado de escravos, compravam, vendiam, gerenciavam e buscavam o retorno de pessoas escravizadas nas quais tinham um interesse econômico. Possuir um grande número de pessoas escravizadas fazia de uma mulher uma melhor perspectiva de casamento. Sim, você ouviu corretamente. Uma vez casadas, as mulheres brancas lutavam nos tribunais para preservar sua propriedade legal sobre pessoas escravizadas, em oposição à propriedade de seus maridos, e muitas vezes ganhavam. Para elas, a escravidão era sua liberdade. Jones Rogers observa em seu livro que estudiosos anteriores argumentaram que a maioria das mulheres brancas do sul não comprava, vendia ou infligia violência a pessoas escravizadas porque isso era considerado impróprio para elas. No entanto, Jones Rogers descobre que as mulheres brancas eram realmente treinadas para participar desde muito jovens. Sua exposição ao mercado de escravos não começa na idade adulta, mas sim em suas casas, quando são apenas meninas, às vezes bebês, quando lhes são dados presentes de pessoas escravizadas. Ela cita entrevistas com pessoas anteriormente escravizadas que o Works Progress Administration, WPA, uma agência do New Deal, conduziu na década de 1930. Jones Rogers mostra que parte do treinamento de crianças brancas em gerenciamento de plantações envolvia bater em pessoas escravizadas, não importava se a criança fosse grande ou pequena. Uma mulher disse ao WPA, eles sempre batiam até que o sangue escorresse. Quando adultas, as mulheres brancas frequentemente separavam mulheres negras de seus bebês para que pudessem amamentar o bebê da mulher branca em vez disso. Para isso, as mulheres brancas colocavam milhares de anúncios em jornais procurando amas negras escravizadas para alimentar seus próprios filhos. Por que essas mulheres brancas queriam que as mulheres negras amamentassem seus filhos? Uma delas reclamou que se sentia como se tivesse que continuar tendo filhos e amamentando continuamente seus filhos a fazia ser escrava deles. Isso é uma citação real, diz Jones Rogers. Algumas mães brancas, como Jane Petigrew, citaram a conveniência. Ela tinha aversão a amamentar seus próprios bebês porque isso a fazia ser escrava deles. Algumas mulheres negras relataram em entrevistas do WPA que suas mães sempre davam à luz ao mesmo tempo que a senhora branca, sugerindo que essas senhoras também estavam orquestrando ataque sexual a mulheres escravizadas. Rogers continua, houve casos em que pessoas anteriormente escravizadas realmente disseram que suas senhoras sancionaram atos de violência sexual contra eles perpetrados por homens brancos ou que orquestraram casos de violência sexual entre duas pessoas escravizadas que possuíam na esperança de produzir filhos a partir desses atos de violência sexual. As mulheres brancas também lutaram para manter a riqueza e o trabalho gratuito que a escravidão lhes proporcionava. Durante a Guerra Civil, o conflito mais sangrento e divisivo da América, que opus o Exército da União aos Estados Confederados da América, resultou na morte de mais de 620 mil pessoas, com milhões de feridos e o Sul em ruínas. À medida que as tropas da União avançavam pelo Sul libertando pessoas escravizadas, as mulheres brancas moviam pessoas escravizadas para longe do caminho dos soldados. Uma mulher, Martha Gibbs, até levou pessoas escravizadas para o Texas e as forçou a trabalhar sob a mira de uma arma até 1866, um ano após a abolição formal da escravidão. Após a Guerra Civil, as mulheres brancas do Sul buscaram recriar a escravidão por meio de contratos de trabalho exploradores. Algumas até escreveram livros retratando a instituição da escravidão como gentil e benigna, o mais famoso sendo E o Vento Levou, de Margaret Mitchell, uma mulher nascida 35 anos após a abolição. No entanto, como Jones Rogers argumenta em seu livro, não foram apenas as conexões ideológicas e sentimentais das mulheres brancas com a escravidão que as fizeram defendê-la. Scarlett O'Harr é uma personagem fictícia e protagonista do romance E o Vento Levou, escrito por Margaret Mitchell. O romance foi publicado em 1936 e se passa durante a Guerra Civil Americana e a Era da Reconstrução. Enquanto o trabalho sexual era uma parte significativa da escravidão britânica e americana, casos de abuso sexual e narrativas de escravos mulheres eram codificados na linguagem dentro dessas narrativas. Quando a Rie Jacobs escreveu, ó virtuosa leitora, você nunca soube o que significa ser escrava em sua obra Incidentes na Vida de uma Escrava, ela chamava sua audiência, ao mesmo tempo em que desafiava sua posição de privilégio, para descrever a prevalência de abuso sexual dentro da instituição da escravidão. Jacobs não apenas quebrou convenções, ultrapassando os limites do gênero da narrativa de escravos, mas também rompeu os silêncios em torno dos casos de abuso sexual na escravidão. Silence, Narratives, End Resistance, lança a luz sobre como as histórias de escravos negros que sofreram abuso nas mãos de mulheres brancas foram sistematicamente suprimidas e ocultadas dos relatos históricos convencionais. Essa supressão foi motivada pelo desejo de manter uma imagem cuidadosamente construída da feminilidade branca e a narrativa mais ampla da escravidão que se concentrava predominantemente nos senhores de escravos brancos e suas ações. Por esse motivo, as vozes dos indivíduos escravizados, especialmente os escravos negros do sexo masculino, muitas vezes eram desconsideradas ou ignoradas na documentação histórica. Narrativas de escravos e contas que retratavam mulheres brancas como perpetradoras de abuso eram vistas como uma ameaça à ordem social vigente. Publicar tais narrativas poderia desafiar a percepção predominante da feminilidade branca e minar a imagem da Dama do Sul virtuosa e refinada. Os indivíduos escravizados enfrentavam graves consequências por falar ou revelar abertamente as duras realidades de suas vidas sob a escravidão. Para proteger a si mesmos e aos seus entes queridos, muitos escravos hesitavam em divulgar abertamente o abuso que sofreram, especialmente se envolvesse mulheres brancas. No entanto, apesar dos esforços para silenciar essas narrativas, alguns casos de resistência e resiliência foram preservados em registros históricos e narrativas de escravos. O abuso de escravos negros do sexo masculino por mulheres brancas representa um aspecto angustiante e negligenciado da história sombria da escravidão. Ao explorar as dinâmicas de poder, exploração sexual e abuso físico e psicológico sofridos pelos escravos negros do sexo masculino, lançamos luz sobre as complexas interações entre raça, gênero e poder durante essa época. Reconhecer e compreender essa história dolorosa é um passo essencial rumo a uma sociedade mais inclusiva e justa, onde as vozes e experiências de todas as vítimas de opressão histórica são reconhecidas e lembradas. Se você gostou da história, por favor dê um like e se inscreva no canal.